Essa é Comicon 2015, com todas as porcarias e tranqueiras e tranquilharias que você gostaria de ver, mas que você que está em casa não vai ver. Então um nerd aqui passeando, mostrando tudo o que você não vai conseguir ver daí da sua casa. Então é isso, aproveite e curta o vídeo, então eu não vou falar muito não, porque tem muita para mostrar. Por exemplo, a armadura do Batman. E ano que vem, quando vocês quiserem ver o melhor filme de super-heróis já feitos, não vejam. E ano que vem, quando vocês quiserem ver o melhor filme de super-heróis já feitos. E ano que vem, quando vocês quiserem ver. E ano que vem, quando vocês quiserem ver o melhor filme de super-heróis já feitos, não vejam. E aí 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 E aí